Caraca, Steve! Aquela moça, ela simplesmente se deitou no chão e começou a dormir. Eu tava cansada! Por que você tá trabalhando aqui, cara? Tô pegando umas coisas que tá invisível aqui, pronto. Aí, pronto. Joguei o martelo do meu pé no chão. Você sabe da Gi? Você chegou a ligar pra ela? Falar alguma coisa com ela? Cara, a última vez que eu vi ela foi ontem, mas eu não lembro. Olha que carro sensacional! Nossa, quem será que é o dono dele? Ai! Nossa, Gi, como é que você tá com um carro desse? Aí, Gi, ó. Ah, você tá tão ligado não, né? Deixa ela pra lá, deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá, deixa ela pra lá. Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Não, 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 não. Vai pegar o carro dela, larga a mão. Eu tenho ciúme do meu carro. Nem chega perto, viu? Tá, beleza. O que você queria falar com a gente? Deixa eu falar. Você tá sabendo que vai ter uma galera ali em cima ali, que pertinho, uma tal de Julie. A Ju... Aham! O Luca! É o Luca, é o Luca, é o Luca, é o Luca. É o Luca, a Giulia e o Alberto. Aham! Meu pai amado, eu sou muito fã deles, eu adoro fã deles. Pai de bater, moleque lesado! Aqui, gente, a gente pode muito ir lá encontrar com eles e... Será que tem alguma forma da gente se transformar neles? Eu acho que tem, porque o Steve tem esse... Ele, ele, ele... Esse aqui, ó. Isso, quando eu atiro eu me transformo na pessoa que eu vejo. Caramba, beleza. Então dá pra gente... Então dá pra gente ir lá e se transformar no... Eu posso... Eu quero ser o Luca. Já era, falei primeiro. Eu quero ser a Giulia. Eu vou ser, então, o Alberto. Beleza, gente. Então bora pegar um carro ali, ó. Eu nem sei dirigir direito, mas a gente pode tentar. E aonde que você disse que é mesmo, ô Gi? É ali no pi? Ali em cima ali. Beleza, bora lá. Ai, não! Vai se ferrar, Steve. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Sobe geral aí. Vambora. Cara, essa aventura vai ser muito épica, galera. Então eu quero que todos vocês que estão assistindo esse vídeo... Deixa seu like e comenta aí nos comentários. Hashtag Luca. E também confere o canal dos meus amigos. Steve e Gi que estão aí na descrição. Beleza, e agora bora ali no pi? Pra ver se a gente consegue se transformar nesses personagens incríveis. Beleza, galera, chegamos aqui. Eu acho que é por aqui. Não é por aqui que você acredita? Por onde? Aqui. Ai, ai, ai. Ai. Cuidado, cuidado. O carro sobe estrada, maluco. Pronto, pronto. Eu acho que aqui não pode carro, mas... O carro tá descontrolado. Nossa senhora. Vou pular, vou pular, vou pular. Ah! Quase que você caiu na água. Quase que você caiu na água. Ah, eu caí. Gente, mas eu já tô vendo aqui o Luca, a Giulia e o Alberto. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Beleza, gente. Bom, então agora a gente fica na frente de cada um que a gente quer se transformar e atira com a arma do Steve. Deixa eu ver se tem aqui a arma do Steve. Tenho. Tenho arma do Steve. A Gi também deve ter. Então, Steve, não é essa não. Tá. Então, olha só. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 a gente vai e atira e se transforma. 1, 2, 3. Não. Nossa. Brick. Steve, Alberto. Cadê você? Cadê a Giulia? Estou aqui atrás de você. Você não tá vendo? Ai, não tá vendo não? Steve. Meu Deus do céu. Olha o lotopete. O lotopete tá muito feio. A gente virou o Alberto e o Luca. E o Alberto você tinha que falar, né? Porque o Alberto sou eu. E daí, cara? Toma aqui. A ordem dos fatores não altera o produto, seu lesado. Tá. Agora a gente vai ter que procurar... Aaaaah! A gente vai ter que procurar a Giulia. Onde será que ela tá? Pera aí. A Giulia? Não. Aqui. Pera aí. Ela pegou o corpo da Giulia, ó. Porque tá sem alma. Tá sem alma. Ela pegou... A Gi pegou o corpo da Giulia, mas ela não tá por aqui. Onde será que ela tá? Sabe o quê? Ela deve estar comendo sorvete. Será? Ela falou que tava afim de comer um sorvetinho mesmo, cara. Isso, aham. Pera aí, ó. Cara, mas... Tá, a gente perdeu a Gi. Eu não sei onde é que a Gi tá mais. Vamos pra trás. A gente já achei... A gente já achei ela. Será que ela é esse cara aqui? Não, a Gi provavelmente é a Giulia, mas... Eu não sei. Talvez a gente tenha que evolu... Ai, ela tá ali. Tem uma Ladybug ali. Nossa, ela tá voando. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Olha onde eu estacionei ele. Eu sou melhor. Aaaaah! Eu caí. Eita, Priola. Le... Le... Ladybug? Ué. Ah, só tô brava aqui, meu. Nossa, não tem ninguém aqui pra me atender. Eu quero um sorvete. Ah, ah. Eu te atendo. Não tem problema, Ladybug. Com você eu faço tudo, minha princesa. Sai, sai do seu barco. Não, deixa eu acendo ela. Ela sempre foi minha crush, cara. Agora eu gostei. Tá todo mundo querendo me atender. Oi, Ladybug. Você quer um donut ou uma sport? Não, não. Não fala o mesmo que ele quer, não. Eu quero saber... É... Quem vai acertar o sorvete que eu mais gosto? Ah... Frambuesa. Hum... Chocolate. É a cor da minha roupa. É de fora. Morango, morango, morango. Acertou. Acertei, miserável. Toma. Olha, Ladybug, eu acho que depois desse acerto eu mereço um beijinho. Ah, pode ser dar um beijinho na bochecha. Ele não merece. Ele não merece. Ele não merece. Mas calma aí, Ladybug. Para eu ganhar um beijinho seu, eu acho que seria legal fazer uma cantada. Ah, ó... Se for ruim, já sabe. Vou falar, né? Ah, tá. Beleza. Oh, hambúrguer. Oh, hambúrguer. Oh, hambúrguer. Oh, hambúrguer. Oh, hambúrguer. Oh, hambúrguer. Nossa, tá cheirando, hein? Você viu? Calma aí, gente. Já volto. Galera, eu não sei uma cantada que o Luca pode dar para Ladybug, cara. Essa parada ficou muito louca porque eu não faço a melhor ideia. Oh, Alberto. Alberto, Alberto. Você tem alguma ideia de cantada que eu posso fazer com ela? Eu tenho, ó. Salva ela aí, ó. Sai daí. Tadinha. Salvei, salvei. Ô, Ladybug, olha, é o seguinte. Você... Eu sei que você não ama a Joaninha, mas você parece com uma. E se ela dá sorte, você dá amor. Eu te amo. Que fofinho? Ai, eu achei fofo assim, né? E aí, Ladybug, merece um beijinho? Merece um beijinho na bochecha. Ih, eu vou... Calma. Como você é baixinho, eu tenho que subir aqui em cima dessa cama. Aqui não. Pode se ajoelhar, Ladybug. Control. Então vai, um beijinho na bochecha. 3, 2, 1 e... Galera, o Luca está beijando a Ladybug. Uou, uou, uou. Então, o que é isso? Nossa. Que horror. Será que eu te passei sapinho? Ai, credo. Não. Ai, que nojo. Oi, Ladybug. Volta aqui, Ladybug. Não, não me abandone. O que é isso? O que aconteceu? Eu estou sem entender. Está feio para caramba, hein? Meu Deus do céu. Ô, Roberto, para. Você também vira monstro quando entra na água. Roberto, para. Será que eu passei sapinho para ele? Ixi, eu acho que é ele. Ai, só faltava essa. Eu peguei sapinho da primeira garota que eu beijei. Ai, droga. Tá. Ahn, Ladybug, você vai querer ficar comigo assim mesmo ou você vai sair correndo? Ahn, eu vou sair correndo, tchau. Ai, que droga. Não. Ahn, Alberto. Essa aqui é a reação dela. Porque você ficou muito... Meu Deus do céu, como você ficou feio. Está parecendo teu pai. Ahn, Alberto. Meu pai. Eu acabei de conhecer a gata e ela já me abandonou e saiu correndo. Vamos embora. Eu te levo. Conhece outra, conhece outra. Quem fica nos momentos bons são os amigos. Cheguei. Tá bom, Alberto. Será que você consegue me levar lá na favela para a gente no baile? Consigo, consigo. Então vamos. Alberto. Alberto. Cadê o Alberto? Ele estava por aqui. Alberto. Eu sou... Eu falo pela dos clones. O Alberto foi embora. Nossa senhora. Olha a mulher clone aqui. Só tem dela na festa. Aí o Alberto falou que era um barnizão mó bom. Mas tem uma gatinha diferente. Oh, calma a boca. Essa aqui é a mulher. Aí eu contei, né? Falei. Estou cansada já dessa vida. A gente terminou. Estou solteira. Estou solteira. Entendeu? Olha isso. Ela é verde. Ela é igual a minha. Ela está conversando com a tia. Oi, moça. Tudo bem? Oi, tudo bem? Opa. Nossa. Adorei a sua cor. Bom, e aí? E aí? Bom, e aí? Também? Bom, e aí? Tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Luca Prazer. Meu nome? Meu nome é um mistério. Então, você é verde? Você gosta de homens verdes? Eu amo. Ai, meu Deus. Eu acho que é a minha chance, pessoal. Tá bom. Olha, eu estou aqui e eu queria muito um beijo seu. Porque com um beijo seu talvez eu poderia evoluir para me transformar em alguém maior e mais forte. O que você acha? Nossa, eu achei uma boa ideia. Ai, beleza. Mas eu estou precisando de um beijo. Mas olha só. Como é que eu vou te beijar sem saber o seu nome? Meu nome? Você vai ter que descobrir com o tempo. Nossa senhora. Galera. Olha só que mistério. Então, tá bom. Eu vou te chamar de misteriosa. Vai lá, misteriosa. Isso. Vamos lá. Dá um beijinho então. Vamos lá que eu quero evoluir. O Hulk. O Hulk. Larga ela. Larga ela. O Hulk. O namorado dela. Que lindo. Nossa. Sai daqui. Não, não, não. Hulk, sai daqui. Sai daqui, Hulk. Obrigado. Socorro. Eu quero o namoro daquele Hulk. Nossa, ele é tão lindo. Você viu? Ai, não, gatinha. Calma aí. Não, gatinha. Me dá um beijo aqui. Você não me deu um beijo. Um beijinho só. Um beijinho só. Depois eu deixo você ir lá conversar com o Hulk. Ó, tá bom. Eu vou deixar você me dar um beijinho, tá? Já que o Hulk faz mais do seu tipo. Eu vou abaixar aqui. Galera, ele está beijando aí. E vamos evoluir em 3, 2, 1 e... Uou! O Hulk. Um beijo mágico. Nossa, agora que você deu esse beijo maravilhoso, eu vou te falar o meu nome. Qual que é seu nome? Hulk. Um prazer. Ah, eu adorei. Eu adorei. Larga de moleque. Larga de moleque feio aí. Vem pra cá, Ju. Agora eu sou o Luke Adeus. Não. Olha, ela vai embora com o Hulk. Que noiteira. Vamos ver. Ah, que feio. Moleque feto. Nossa, olha o carro do Hulk. Caramba, pessoal. Agora nós somos o Luke Adeus. E eu acho que está na hora da gente finalmente encontrar a Julia. Para dar o beijo final. E eu não quero mais saber do Alberto. O Alberto me abandonou. E agora eu quero acabar com a raça dele. Vou atrás da Julia. A Julia, ela deve estar lá na party. Galera, estamos chegando aqui. A Julia está aqui. Ei, Julia. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Luca e eu queria muito te conhecer porque... Ah. Então, eu era o Brick e daí a gente entrou no corpo. Você agir, não é? Eu sou. Ah, então tá. Cadê o Alberto? Alberto, Alberto, agita aqui. Ela se transformou na Julia mesmo. Eu sou a Julia. Ah. Ah. Oi. Nossa, o teu abração não tá muito bem não, hein? Eita. Al, 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 al. Fecha a boca senão vai entrar no cito aí. Bebe, 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 bebe. Porque minha voz ficou um pouco estranha. Tá mesmo? Alberto. Eu acho que eu tenho que... Eita. Eita. Ele se matou. Ele cometeu aquela coisa chamada... O Julia, eu acho que é o melhor momento para a gente se beijar romanticamente. Já que o nosso amigo, que também é afim de você, deixou você. Então é melhor você ficar comigo. Tá bom. Eu acho... Então vamos lá. Tomara que desse beijo eu vou tecer o Luca normal. Então vamos lá beijar em 3, 2, 1, 1, 2... Galera, eu vou tecer o Luca normal e agora a família Luca está aqui novamente. Todos os vídeos eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreve e comenta a hashtag Luca aí embaixo e compartilha o canal dos meus amigos. Julia e Alberto. Até a próxima. Fui. Boa!